Olha, pessoal, agora eu vou partir aqui pra mostrar pra vocês como ficou por dentro essa tortinha. Ó, olha isso, pessoal. Olha que delícia de torta. Ó, massa super fofinha, queijo escorrendo, pessoal, requeijão. Uma tortinha deliciosa pra você fazer, tá? Já aproveita pra deixar o seu like. Bom, pessoal, pra fazer o recheio das nossas tortinhas, eu tenho aqui, ó, uma cebola inteira. Coloquei um pouco de azeite na panela, esperei esquentar e agora eu vou refogar até ela dar uma boa murchada, tá bom? Agora eu já vou acrescentar aqui, pessoal, três dentes de alho bem picadinhos, ó. E eu vou continuar deixando ele dar uma leve dourada. Bom, pessoal, aqui, ó, deu uma leve dourada na cebola e no alho. Eu já vou acrescentar aqui, ó, uma colher de sopa bem cheia de colorau, pra dar uma corzinha no meu recheio, tá? Misturei, já vou colocar, pessoal, dois tomates bem picadinhos. Uma latinha de milho, tá? Eu lavei pra tirar um pouquinho do sal. Meio pacotinho de azeitonas. E aqui, pessoal, ó, uma xícara de água. A medida da minha xícara é 250 ml, tá? Nessa hora, pra saborizar, eu vou colocar aqui, ó, um sachêzinho de sazão. É a gosto, você pode colocar caldo de galinha, tá? Tem pessoas que não comem sazão, mas pensando, pessoal, o recheio tem que ficar muito saboroso. Até mesmo caldo de galinha, você... é bom você colocar pra potencializar o sabor aqui. Nessa hora também você acerta o sal, tá? Sal a gosto. Pessoal, pra ajudar aqui na cremosidade desse prato, eu vou colocar um pouco de extrato de tomate, tá? Misturar mais um pouquinho. Sinto diluir o extrato de tomate aqui, eu já coloco o meu recheio de frango. Eu tenho aqui, aproximadamente, pessoal, meio quilo de frango que eu cozinhei na água com sal, desfiei, tá? E agora eu vou acrescentar aqui. Esse é o meu recheio. E vamos misturar bem. Ó, já vou colocar aqui, ó, um punhado de cheiro verde. Agora, praticamente, pessoal, meu recheio tá quase pronto. Só vou misturar ele bem aqui, pra ele pegar o gosto dos temperos. E aí, já vou com vocês lá pra montar as nossas tortinhas de liquidificador do frango, tá? Para o face-venda, pessoal. Agora, pessoal, vamos fazer a massa da nossa tortinha de liquidificador, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, no meu liquidificador, 200 ml de óleo e 4 ovos. E vou bater isso daqui, pessoal, por uns 2 minutinhos, tá? Para emulsificar essa mistura e isso ajuda a dar leveza na sua tortinha, tá bom? Olha, pessoal, como ela fica clarinha, tá? Isso faz toda a diferença na hora que você for bater a sua torta. Ó, agora eu vou começar misturando aqui, ó. Já tenho aqui 400 ml de leite. 50 gramas de queijo parmesão ralado. Sal é a gosto, você vai experimentando, tá? Tô colocando já uma pitadinha de sal aqui. Agora eu vou colocar aqui, pessoal, minha farinha de trigo, tá? Eu tenho 520 gramas aqui. Eu vou ver se vai dar pra colocar tudo aqui no liquidificador. Se não der, eu vou passar para uma bacia e aí vou misturar a mão, tá bom? Mas o ideal é que você consiga bater no liquidificador. Eu vou ligar aqui o meu liquidificador e vou acrescentando aos poucos, tá? Bom, pessoal, olha, fica bem cremosa, tá? Consegui misturar tudo no liquidificador. Agora, vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa de fermento químico, fermento para bolo. E vou bater só até misturar. Já vou aproveitar, pessoal, é a gosto agora, para dar um saborzinho na massa, um ponhadinho de cheiro verde, tá? Então agora é só para misturar. E aí eu volto com vocês montando as nossas tortinhas para fácil venda de liquidificador, tá? De frango com queijo. Vou dar uma pré-misturada aqui para facilitar e vou bater. Bom, pessoal, agora eu vou montar as minhas tortinhas, tá? Para fácil venda, tortinha de liquidificador de frango com queijo. Eu tenho aqui, ó, minhas forminhas de bolo inglês, tá bom, pessoal? Mas eu vou usar para fazer essa torta, tá bom? Ela foi pincelada com margarina e polvilhada com farinha de trigo, tá? Ó, vou colocar um pouquinho da massa no fundo, só para fazer o fundinho. Vou dar uma espalhadinha aqui, ó. E vou colocar o recheio de frango que você aprendeu a fazer aí com milho, recheio super cremoso. Pessoal, eu estou fazendo aqui para fácil venda, mas dá para você também fazer no tabuleiro de casa. Fazer aí uma massa no tabuleiro grande. Para toda a família, tá bom? E aí você vai vir com o requeijão cremoso. Vai finalizar com mussarela, tá? Que vai dar o toque todo especial nessa tortinha. Pensa na tortinha gostosa, pessoal, para você fazer ainda hoje. Aí, massinha por cima, só para cobrir. Não vou exagero um pouquinho, mas... Só abrir espaço aqui que ela desce, tá, pessoal? Ó. Espalhar bem espalhadinho. Depois de limpar, né, para ela não ficar... Bom, pessoal, minhas tortinhas todas montadas. Agora, ó, eu gosto de jogar um pouquinho de cheiro verde. Pode ser orégano também, tá? Eu já vou levá-la para forno de 200 graus. Que eu ligo aí com 10 minutinhos de antecedência. Essas tortinhas devem estar assadas entre 25 e 30 minutos, tá bom? Assim que as minhas tortinhas estiverem todas assadinhas, mas eu volto para mostrar para vocês aí e finalizar-se essa aula. Bom, pessoal, minhas tortinhas de frango, tá bom? De liquidificador, minhas tortinhas de liquidificador, de frango com queijo e requeijão, acabaram de sair do forno. Pensa na tortinha, pessoal. Super fofinha, deliciosa para você fazer para o face-venda, tá? Ou fazer para degustar com sua família, tá? Vale a pena você fazer. É uma receita verdadeiramente campeã, tá bom? Agora eu vou partir para mostrar para vocês como ela ficou por dentro. Olha, pessoal, agora eu vou partir aqui para mostrar para vocês como ficou por dentro essa tortinha. Ó, olha isso, pessoal. Olha que delícia de torta. Ó, massa super fofinha. Queijo escorrendo, pessoal. Requeijão. Uma tortinha deliciosa para você fazer, tá? Já aproveita para deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, pessoal, no canal, tá? Clique no sininho para receber todas as notificações. Temos vídeos sempre como esse, assim, para o face-venda ou para você degustar com sua família, tá bom? Então, é isso aí. Um beijão para todos, um grande abraço e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.